GTR de fuga nos becos Eu sei que cê é mais do que a menina gol Eu só mando a 230 sem medo Bebendo flow e label com essa ruim no pão Vim de outro planeta Por isso eu sou diferente Não é a toa que eles se incomodam O bando de incompetentes A luta da Alpi te busca de longe Tiro e boto, faço splash Impresso a bitch Tiro o cap e leiro Tipo eu tenho flag Eu to fazendo grana Deixa a força com a minha dama Sou vagabundo ela ama Vim de outro planeta me sentindo bom Camisa de time artilheiro da lama Perca de tempo gata Hora girar no Rolex Me fez perder tempo gastando meu cash O que eu poderia gastar com a tua amiga O que cê perguntou esse é o porquê do stress Ah, talvez eu me importe pose Eu boto essa lupa eu vejo tudo ruim Muito nego falando da minha vida Que nunca teve nada Invejo que é dos outros Jogo dinheiro na bunda da ro Muito talento tá vindo do norte Nego todo barato esbanjando meu flow De lobo no meu bolsão Jogo roleta russa por tempo passado Me chama de criança Eu sou teu irmão Seu bando é só comédia eu vou te capotar Talvez eu me importe pose Eu boto essa lupa eu vejo tudo ruim Muito nego falando da minha vida Que nunca teve nada Invejo que é dos outros Jogo dinheiro na bunda da ro Muito talento tá vindo do norte Nego todo barato esbanjando meu flow De lobo no meu bolsão Jogo roleta russa por tempo passado Me chama de criança eu sou teu irmão Seu bando é só comédia eu vou te capotar O TR de fuga nos becos Eu sei que isso é mais do que a menina gol Essa onda 230 sem medo Bebendo pro label com essa ruim no bol Fim de outro planeta Por isso eu sou diferente Não é a toa que eles se incomodam Seu bando de incompetente A letra da Alpi te busca de R De fuga nos becos Eu sei que isso é mais do que a menina gol Eu sei que isso é mais do que a menina gol Bebendo pro label com essa ruim no bol Fim de outro planeta Por isso eu sou diferente Não é a toa que eles se incomodam Seu bando de incompetente A letra da Alpi te busca de longe